Olá, meus amigos, pedindo a costumeira licença para tirar a máscara, eu queria, nessa parte dois, relativamente aos 100 dias de governo, dar algumas informações de caráter específico por secretaria. A nossa Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças teve um desempenho espetacular. Nós arrecadamos, nesses três meses, em impostos R$ 3.160.560,00, que estão sendo revertidos em benefício da população. A Secretaria, através do seu Departamento de Pessoal e Recursos Humanos, tem mantido rigorosamente em dia o pagamento dos funcionários. Isso é uma prática que eu já venho adotando há muitos anos e o ex-prefeito deu seguimento de maneira que nossos salários estão em dia. Também os nossos fornecedores, não devemos nada a ninguém, do combustível ao executor de uma obra. Na Secretaria da Infraestrutura, que é o que fica mais visível, que são as obras, nós entregamos a passagem veicular sobre o rio Cortamão. Importantíssima essa ligação, obra executada em 30 dias, com recursos próprios, de maneira primorosa, de maneira que a nossa comunidade do Cortamão não está mais isolada do restante do município. Também a Secretaria da Infraestrutura recuperou integralmente o pontilhão que a gente conhece como pontilhão do chiclete, integralmente. Nós fizemos mais de 250 intervenções em diversos pontos na iluminação pública de Jaguaripe. E eu sei que a gente falta fazer muito mais. E esta semana estará sendo disparada uma licitação para terceirização dos serviços de iluminação pública, na semana que vem, a fim de que a gente dê uma melhor assistência à nossa iluminação pública. Ainda na infraestrutura, nós tivemos o desempenho da limpeza pública, onde foram contratados dois caminhões para arrecadação do lixo urbano, sem deixar de lado as caçambas para recolhimento de materiais, galhos de águas, etc. Nós contratamos dois caminhões compressores. Finalmente, para não demorar muito, vamos conversar um pouquinho sobre a educação. A Secretaria da Educação realizou a jornada pedagógica de forma descentralizada, com todos os cuidados que a nossa Secretária de Saúde recomenda. E a secretária, a vereadora Célia, hoje no exercício do cargo secretária, ela foi em cada unidade escolar para ter uma ideia visual das necessidades das escolas. Nós conseguimos, este ano, pasmem vocês com toda a epidemia, pandemia, melhor dizendo, matricular 4 mil e dois alunos. E isso possibilitou que a nossa secretária, a dona Célia, distribuísse 4 mil kits da merenda escolar. E vai se repetir agora, no início de maio, novamente. Isso apenas para dar uma ideia de como estamos trabalhando nesses setores. No desenvolvimento social, é bom que se diga que a nossa secretária, Maria Aparecida, já está implantando o programa Água Legal, Tanque Legal. Nós conseguimos 200 tanques de 500 litros com denox e vamos distribuir para pessoas que não têm o seu reservatório de água. O programa já está sendo, começando a ser executado, também executado esta semana. Isto sem falar no Bolsa Família, que a gente sabe que é um dos municípios da Bahia que mais se beneficiam com o Bolsa Família. Na parte de infraestrutura, não. Na parte de desenvolvimento rural, o trabalho do nosso vice-prefeito e secretário, Negão, como a gente conhece carinhosamente, olha, a parte de recuperação de estradas vicinais. Nós temos cerca de 500 quilômetros de estradas vicinais. Evidentemente que a gente não pode recuperá-las ao mesmo tempo. Mas quem anda do Jaciru ao Palma, quem foi no corta-mão para a inauguração da passagem veicular, viu aquela recuperação como ficou. Estamos trabalhando, demos uma ajuda na bomba, estamos indo para a região do 10 e a estrada da Ilha da Ajuda foi integralmente recuperada. Três meses de trabalho. Parabéns, Negão, meu vice-prefeito e secretário de desenvolvimento rural. Eu queria me concentrar agora um pouquinho na saúde. Todos nós estamos atravessando esses momentos terríveis, onde perdemos amigos, diletos, pessoas queridas da nossa comunidade jaguaripense e também pessoas ligadas às nossas famílias. Nós tivemos 1.290 casos confirmados aqui em Jaguaripe de Covid. Mas tivemos também 1.274 casos de pessoas que foram recuperadas. Tivemos 10 óbitos. Para a nossa tristeza, tivemos mais um caso esta semana agora. Estamos sendo informados agora. 11 óbitos. Isso nos dá uma média de menos de 1% de óbitos em relação ao número de contaminados. Mas, para a nossa alegria, nós já aplicamos 2.060 vacinas, primeira dose. Nós já realizamos dezenas, centenas de consultas médicas e exames e procedimentos. Tem uma coisa importantíssima. Nós contratamos um médico infectologista do Couto Maia para que ele orientasse nossa equipe médica na condução do tratamento do Covid-19, sem falar nas outras especialidades. Jaguaripe, hoje, possui uma equipe de médicos espetacular nos nossos programas, nas nossos PSFs, que a gente chama Programa de Saúde da Família e nas nossas UBSs. Todos sabem que Jaguaripe faz a atenção básica e alguma coisa de média complexidade. Então, baixa complexidade e média. E a alta complexidade é executada pelo Estado ou pelo Governo Federal. Nós privamos da intimidade, do companheirismo, do companheirismo dos prefeitos, do nosso, nossa, nossa estrutura de consórcio, que é o Reconvale, que tem a presidência do prefeito do Almeida, Ito de Bega. E aí, agora, estamos realizando exames importantíssimos, inclusive aos sábados, de medicina especializada de alta complexidade, que é a tomografia e a ressonância magnética. Ao lado disso, na área da saúde, eu gostaria de destacar que o combate tem sido incessante, até para obedecer as ordens das autoridades sanitárias federais e estaduais. E aqui eu faço um apelo. Evitar aglomerações, usar a máscara, usar o álcool gel para que a gente não aumente o número de óbitos. Faço um apelo especial a meus amigos de Cações. Vocês sabem o carinho que eu tenho por Cações, mas Cações está batendo um recorde horrível de óbitos. Nós não queremos isso. Faço um apelo a vocês da Rua de Cima, por gentileza. Vamos evitar aqueles dois bares abertos, o som até de madrugada. Não é bom para um perfeito, mandar a polícia para prender paredão, para fechar bar. Eu torno a fazer aqui um apelo, para que a gente evite isso, pelo menos neste mês de abril, início de maio, porque nós vamos vencer essa epidemia, repetindo, pandemia, porque ela é mundial. Minha gente, são algumas informações rápidas que eu tinha que dar acerca desses primeiros 100 dias e agradecer aos meus secretários pelo esforço que eles têm desenvolvido e a vocês, Jaguaripense, por entender que Deus não fez o mundo, como eu dizia na campanha, Deus não fez o mundo em sete dias. Deus, o Todo-Poderoso, fez em seis dias e descansou no sétimo. Nós não somos Deus, nem queremos nos arvorar tanto. Nós temos muito trabalho pela frente. Três meses, realmente, é muito pouco. E o povo de Jaguaripense merece muito mais. Muito obrigado pela compreensão de vocês, por entenderem as dificuldades de um gestor com dificuldades de ordem financeira, principalmente nesta época dessa doença maldita, que com certeza e com fé nele, Deus soberano, nos deixará muito rapidamente e nós voltaremos a nos encontrar e nos abraçar. Muito obrigado pela atenção.